A entender que você não pode sentar em cima de uma vantagem num jogo grande contra um adversário grande como é o Atlético. Nós temos que chegar lá e voltar a repetir aquilo que nós fizemos aqui. Se nós fizermos o jogo nos moldes que nós fizemos aqui, nós temos grandes chances de passar para a semifinal. É, olha, é uma grande vantagem. Ah, discutido. Saldo simples. Cruzeiro, olha, botou um pé e meio. Botou uma perna e um pé na semifinal. Claro que não dá para menosprezar, o Atlético tem condições também de devolver o placar jogando no Horto. Mas ontem, Eugênio, vamos lá, sem tirar o mérito aqui do Cruzeiro, que foi superior, construiu o resultado aí. E a gente vai ver em números que não há uma disparidade tão grande nos números. E as falhas individuais pesaram. Heber e Elias. É, o que dá para dizer é que era um jogo equilibrado até os 12 minutos do primeiro tempo, quando o Pedro Rocha acertou aquele pombo sem asa no ângulo. Dali, o jogo mudou, porque o Cruzeiro, não à toa, é o maior campeão da Copa do Brasil, como também é o atual bicampeão com esse, com essa base de time. É uma equipe que está talhada para jogar esse tipo de competição. Fez um a zero, o que ele fez? Voltou, bloqueou a sua área e falou, vem Atlético, pode vir, pode vir que eu estou aqui te esperando. Como ele fez várias vezes nas duas últimas campanhas que lideram o bicampeonato. E o Atlético não teve argumento para jogar diante disso, diante de um Cruzeiro fechado. É claro que às vezes o Cruzeiro ia, mas ele basicamente recuou. E aí assim, numa falha, num erro que o Heber assumiu ali agora há pouco, saiu o gol de contra-ataque, o segundo, e o jogo acabou. O jogo acabou ali. A partir daquele momento, restava o Atlético diminuir, tentar diminuir a diferença. Porque a virada era praticamente impossível. E no início do segundo tempo, o Cruzeiro deu uma blitz, o terceiro gol, gente. É uma blitz do Cruzeiro, que dura um minuto e meio, com o Cruzeiro roubando quatro vezes a bola, quando o Atlético tenta sair. O Cruzeiro sobe em bloco para o ataque, vai o time inteiro para o ataque, perde a primeira, o Atlético tenta sair, é roubada a bola. Tenta sair de novo, o Cruzeiro rouba de novo. Tenta sair de novo, vai sufocando e vai crescendo a pressão até que a bola sobe para o Robinho na entrada da área. E ali ele sabe como poucos, né? Dá o corte, chuta, aí dá um azar, eu acho. Porque quando ele chuta a primeira vez, a bola é desviada e o Vitor ia na bola. Eu acho que se não há o desvio da zaga, se a zaga não rebate, o Vitor defendia aquela bola. Como rebateu, deu azar para o Atlético, sorte para o Cruzeiro. De cair no pé do próprio Robinho, ele pega de primeira com o Vitor ainda se levantando. Aí não teve jeito. Acesse a loja de aplicativos do seu celular e assine o aplicativo do Fox Sports por apenas R$ 19,90 por mês.